de Guedes para o lugar de Magaitan, por comparação com o 11 que venceu já o 1º. Na última semana e na Ilha da Madeira. Com 4 médios e 4 defesas e 2 homens soltos. Deixar a equipa na mercê do ataque do Benfica, que tem vantagem numérica, 4 para 3. Bola nos pés de Gonçalo Guedes, aparece também mais... Está ao lado do banco de suplentes e com a parede, poderá ter-se magoado na mão. Mas dizia que as duas equipas se estão a desequilibrar defensivamente no momento da transição defensiva. Jogos de condução e de progressão dentro do meio campo. Hoje, frente a um Tondela, que faz uma zona de pressão forte na zona central. Estes dois jogadores do Tondela. Está agora a largura dada por Gonçalo Guedes e Pizzi por dentro. Tem apoio de Nelson Smed. Entrou praticamente a frio para o jogo. Não está a conseguir ter muita ação no jogo jogado e face àquilo que está a ser o controle do meio campo do Tondela. Mas apareceu nesta bola parada. Muito bem aqui em Gonçalo Guedes, saiu da pressão. Parecia aqui a TGV, o Gonçalo Guedes. Saiu do meio dos jogadores do Tondela, livre a favor do Benfica. Ali, talvez a um metro da entrada da área da equipa. Aqui o Mário tem a ver com a qualidade técnica do Gonçalo. Fez a Grimaldi e o Benfica saiu da zona de vez. Guedes ainda vai recolher para a equipa. A falta de Wagner também vai ver, Cantão. Creio que não tinha chance alguma de chegar à bola. No imediato, responder às vitórias já conseguidas por Futebol Clube do Porto. Ontem, em Vila do Ponte, na abertura da Júlia. Abre do Lisandro, mas ramata e o Júlio Sázar faz uma grande defesa. Gonçalo Guedes vai já para a baliza de Cláudio Ramos e obriga uma ótima. Tirou-lhe a bola para o Monteiro, mas a recuperação é de Gonçalo Guedes. Muito bem, muito bem. A tal questão que eu referia de Gonçalo Guedes, não é muito bem da pressão neste tipo de situações. Está muito bem. Pisa a bola, penteia. Leva a bola para a ala, para Gonçalo Guedes. Está Mitroglu apenas em zona de finalização. Está longe de ser uma das figuras do jogo. Está a jogar um, não digo desapoiado, mas isto não é um 4-4-2 puro, é mais um 4-2-3-1. Em zona central, ganhando o espaço. E vai chegar a altíssima velocidade, Gonçalo Guedes. Com Cláudio Ramos fora da baliza. Vertical, porque eu digo que a equipa vai de trás para a frente, nesse controle do jogo. Identifica-se no médio mais defensivo, até o médio mais ofensivo. Nelson Semedo. Para sair apoiado numa zona de risco com a equipa do Batangá. André Horta. Nelson Semedo. Este é Gonçalo Guedes. Já há muito que caiu para o lado direito do ataque do Benfica. Começou ao meio na posição do Jonas. Trocou com um piso. E atacando de uma forma, utilizando mais o jogo posicional. Isto é mais a troca de bola com o André Horta no centro. Este é Gonçalo Guedes. Veremos se o Benfica consegue ferir também um pouco e criar dúvida. Para o lado direito ao entrar. Para o lado direito ao resolver. Sem Jonas, parece-me que esta é a melhor solução para o equilíbrio do tato para a equipe. Piquet ganhou quase todas. Só que Gonçalo Guedes foi para a zona de David Bruno. Já esperava ganhar um pontapé de baliza para o André. profissional neste momento na prova central. Gonçalo Guedes vai aparecer numa posição privilegiada. Tentou servir. Vai ficar aqui até ao final com o Sálvio agora à direita. E a ordem é para controlar. André Horta. Faiza. E aí E aí E aí